Boa noite, estamos aqui mais uma vez gravando esse vídeo pra vocês Curtindo esse evento maravilhoso Eu e minha galera, o Guido Nosso amigo Joelton Isso aí galera Isso aí Presidinha nesse evento maravilhoso Sertão, sertão cultural, é isso Galera, muito massa As bandas, o show são massa É isso aí, somos os adaginos Mais uma vez pra vocês Estivemos no... Vai garantir muito, é isso Curtimos umas bandas no caralho Bado Boião Isso aí, no Bado Boião Muito divulgado, gostei pra caralho A galera do rock, estamos aprendendo aqui Buda, Coelton O pai do rock Nós estamos aqui, somos adaginos Nosso amigo Tiago Motociclista, não é isso aí Marcando presença Sertão cultural Como então percebe Quando eu morava na casa de Satanás Não era marginal Vai, vai, o Guino Come e copa É uma doce E me lenda Me cunha Isso não era Bate negão Tchau, tchau.